Caiu no Enem, professores comentam a prova do primeiro dia e se arriscam em termos de redação neste domingo. Neste final de semana, da aplicação do Exame Nacional do Ensino Nédio, Enem, a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, transmite pela web, rádio, TV e programas Caiu no Enem. Professores convidados vão comentar a prova e destacar quais foram os principais temas colaborados e as surpresas e expectativas na edição de 2016 no Exame. O programa será transmitido ao vivo pelo portal EBC e pela rádio nacional, a Rádio MEC e TV Brasil, no sábado, no dia 5 de novembro, às 21h30, no domingo, 6 de novembro, às 20h.